Lembra que você falou que o André ainda não tinha respondido sobre a nossa proposta? Lembro. Tem certeza que ele não respondeu? Claro que eu tenho. Ah, então você não se importa se eu ligar pra ele agora. Deixa que eu ligo. Apesar que eles falaram que iam contratar outra pessoa. Ah, é chato eu ligar de novo, né? Melhor, né? Não vamos forçar a barra. De repente a gente tenta com eles outra vez. Ah, quer saber? Dane-se. Eu vou ligar. Não, peraí. Você tem certeza? Por que você fez isso comigo? Desculpa. Nunca me senti tão traída na minha vida. Desculpa, eu não tive a intenção. Eu não sei por que eu fiz isso. Desculpa mesmo. Eu quero saber por quê. Foi pelo dinheiro? Ou foi pra me ferrar mesmo? Fala. Vai, fala. Pelo menos se defende, vagabunda. Não fala assim comigo. Eu falo com você do jeito que eu quiser. Quer saber? Eu não preciso me justificar pra você. Não? Não. Você acha que não precisa? A gente não precisa mais ser sócia. Eu também acho. Impressionante. Você pega um trabalho pelas minhas costas. Mente-se e se sente no direito de ficar putinha. Você que sempre me colocou de lado. Essa empresa é nossa. Quantas vezes você fez alguma coisa sem nem me perguntar? Como se minha opinião não valesse nada. E agora vem se fazer de vítima? Pra cima de mim, não. Não acredito que eu tô ouvindo isso. Pois é. Como você é baixa. Pega as suas coisas e sai daqui. Com todo prazer. Você nunca se encontrou com a nossa amizade mesmo, né? Você que sempre teve inveja de mim. Ah, inveja. Sai daqui. Inveja, inveja sim. Inveja porque eu sempre fui mais talentosa e sempre fui mais bonita que você. Cala a boca, sua biscate. Já falei pra não falar assim comigo. Não quer que eu te chame de biscate? Mas você é uma biscate. 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 Sai daqui agora!